As três categorias Em que nós devemos tornar Deus como o único ser digno de ser adorado Através dos seus nomes e atributos e através da sua divindade O segundo tipo é que Deus é o único ser digno de ser adorado Não há ninguém que deve ser adorado Nem devemos adorar nenhum profeta, nem nenhum mensageiro e nem nenhum piadoso Somente Allah A terceira categoria é como é que nós lidamos com os homens? Nós devemos lidar com os não-muçulmanos E que nós devemos lidar com os não-muçulmanos, cumprir com o nosso pacto com eles E não criar guerra nem conflitos com eles E que devemos lidar com eles da melhor forma possível E nós devemos temer que eles entrem no fogo do inferno E que devemos desejar para eles o bem que é eles entrarem no islam E devemos lidar e trabalhar com eles nas transações Aconselhar eles E dizer a eles que nós gostamos de Isa E que nós queremos que ele é um mensageiro do poder de Allah E que ele... E que ele... E que ele... Obrigado.